A TV Sessão da Pareba está aqui no La Fiesta, onde está comemorando o 18º São João da Escola Sorriso Infantil. Estamos com a diretora Erisélia, onde vai fazer sua avaliação sobre esse grande evento que a cada ano é um sucesso. Eu não esperava a quantidade de pessoas que iam participar, os pais participaram. Uma grande participação dos pais esse ano. Estou muito feliz realizada com o evento e sem contar aqui também pela Copa. E a gente fez um evento misturando o São João com a Copa do Mundo. E está sendo maravilhoso. É como vocês estão vendo, os pais estão satisfeitos, tudo feliz. E o próximo ano, a cada ano, nós só fazemos crescer, cada dia. E quais são as atrações que vai ter aqui hoje? Vai ter as crianças, vai ter os decílios de criança, vai ter o apresentador que vai fazer, que é o Caipira. Nós temos também a banda Tiquinho do Pancadão, que está fazendo um grande show. E como todos os anos, ele vem fazendo a nossa festa. E parabenizar vocês também que vieram até a nossa festa. Agradecer a todos os presentes aqui nesse momento. Esse que quando acontece no período da seca, deixa o sabor crente de que a troboada se aproxima. Tal surfeição nos levou a estabelecer uma símilita entre a forma da galho e da chuva que chega dando fecundidade à terra. A menina enjoada da moneta se torna-se mulher. E com vocês, a dança do nível 3, Chatas Meninas, Luiz Gonzaga, Chico Almeida. Calma. 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 Amém. 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 Bola no pé, batuque na mão, 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 bola no pé, batuque na mão. Tá chegando a Copa do Mundo, salve a nossa geração, nosso povo brasileiro vai gritar é campeão. Tá chegando a Copa do Mundo, salve a nossa geração, nosso povo brasileiro vai gritar é campeão. Bola no pé, batuque na mão, 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 bola no pé, batuque na mão. Bola no pé, batuque na mão, bola no pé, batuque na mão, bola no pé, batuque na mão. Bola no pé, batuque na mão, bola no pé, batuque na mão. Bola no pé, batuque na mão, bola no pé, batuque na mão, bola no pé, batuque na mão, bola no pé, batuque na mão. Ela só quer, só pensa em namorar Te conhecendo, está pintada Tão vindo se estirando, sonhando acordada O pai mesmo voltou, a vida é quebrada Não come, não estuda, não come, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mais um doutor e filha Olha, mano, bate, oi Pira da Santina, o mal é da idade A cabeça da menina Enquanto o seu remédio, encontra a medicina Que ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar E menina, amada, amada, amada Uma da cara, o boa, não furou na minha seca É o sinal das cunas chegam no sertão Toda menina que enjou da bonita É sinal que o amor já chegou no coração Meu com vida não quer mais amar por baixo Vestido de pintado, não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar E agora eu vou estragar Eu vou brincar de roda, eu vou corrompia Não perteja, não perteja, não perteja, não perteja E tem o saco zero, porque eu vim se arrumar E eu bato, eu vou te encargar Já tem o seu foneiro pra tocar, você vai me ensinar Eu tô com o seu foneiro pra tocar, você vai me ensinar Já tem o seu foneiro pra tocar, eu vou mais dançar Quando o mês do juro chegar, eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês do juro chegar, eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda, eu vou corrompia Não perteja, não perteja, não perteja, não perteja, não perteja E tem o seu foneiro pra tocar, você vai me ensinar E tem o seu foneiro pra tocar, você vai me ensinar E tem o seu foneiro pra tocar, você vai me ensinar Já tem o seu foneiro pra tocar, você vai me ensinar Quando o mês do juro chegar, você vai me ensinar Já tem o seu foneiro pra tocar, você vai me ensinar A CIDADE NO BRASIL 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 Peça, moleque! Quem se despediu de mim? Quem se despediu de mim? Já chegou com tantas horas Bebeu a vida sem hora Quem se despediu de mim? Já chegou com tantas horas Bebeu a vida sem hora Quem se despediu de mim? Te assustenta do coração Que essa morna nascerá Vai sofrer o maio do livro Aí pão pão velho voltar Quero tarde a quartinha Pode todavia pra mim Eu mais te recuar Quero tarde a quartinha Pode todavia Eu mais te recuar Vem se despedir de mim Tchau Vem se despedir de mim Já chegou com tantas horas Bebê, a hora que fosse embora Vem se despedir de mim Já chegou com tantas horas Bebê, a hora que fosse embora Vem se despedir de mim Tchau Um beijo pra vocês Foi muito legal Tchau Boa, prova Mais palma Na meu coração Me bateu com a sua casa Com a minha caixão Eu pego a sua mãe Se a minha filha Boa Efe Se a gente lembra Só por lembrar Do amor que a gente O dia perdeu Saudade Até que assim é bom Tocar pra se conhecer Que é pra você saber Pois não sofreu Porém, se a gente Vem se despedir de mim Que é pra você saber Ouê, ouê, ouê Saudade é nossa Cobrou a sua mãe Vem se desegregando Perdão é nossa Boa Beba Se a gente vem pra só por levar Porque a gente um dia perdeu Saudade, quer que assim é bom Porque a praça é um desejo Que a perdição sabe o que Deus não soube Olha, se a gente um dia só Não tem resultado, nem se deseja beber Saudade, quer que assim é ruim E eu te me preocupo E me voltou para o pregúcio Vai ter que me levantar Os processos me me chocam Saudade, assim é ruim E a maré que nem jorou Mas ninguém pode dizer Que me vejo triste a chorar Saudade, quer que é tanta Saudade, quer que é tanta Sério? Verdade, quer que é tanta Saudade, quer que é tanta Saudade, quer que é tanta Saudade e quer que é magnífica Uma conquista Sério? Espera Toma coeur Olha o sonrido L dell оре Tare greet forte Maravilha, Maravilha Hoje eu sou Gabriela Gabriela e meus camaradas Eu nasci assim, eu cresci assim Eu sou mesmo assim, eu ser sempre assim Gabriela, sempre Gabriela Eu nasci assim, eu não sei Especialagem Eu vou pensar tudo, não dá para cinza A porta da porta da chita A banda se juntou pensando para ir na casa Eu não vou conseguir ela Muita-lhe da chenela, o palisco está dentro Só uma base da chenela, toda fuga Estupada dançar com a gbijana Requebrando que a papai não se santa Eu não tô de ensuite abacidada Os filmes de fogo da pássaro Jogar no início do dia Eu pego a chukar o palco da cabina A baixa dela pra tudo Eu não tô apresando a roupa Bala de São Paulo, Márcia, que era difícil Bala de São Paulo, Márcia, que era todo mundo Bala de São Paulo, Márcia que era Bala de São Paulo, Márcia, que era doido Ae, paula de São Paulo, Márcia, que era doido Anei, paulo da família sempre é meu O meu lábara vai dar uma pé tu Não é que você vai chegar Anei, paulo da família